Música E renderam os estudantes para roubar celulares Isso tá virando um grande negócio hein Daqui a pouco eu tenho um material aqui Que um ladrão pegou um cacete amigo Pegou um cacete federal Mas vamos ver essa reportagem Direto de Cruzeiro do Sul Roda as imagens produção Edivaldo Souza bom dia pra você E bom dia também pra todos que nos acompanham agora no Gazeta Alerta Edivaldo a violência anda solta aqui na cidade de Cruzeiro do Sul E na noite desta última quarta-feira Para quinta-feira muitos casos aconteceram aqui na cidade de Cruzeiro do Sul Um deles diz respeito a dois estudantes Que quando estavam voltando da instituição de ensino para suas residências Durante a noite foram abordados por alguns marginais E tiveram inclusive arma apontada na cabeça Eles preferem não se identificar Nós respeitamos isso Mas vamos conversar para saber como tudo isso aconteceu Ali próximo ao hospital do Juruá Onde eles residem Como é que foi? Você estava vindo da escola Quando de repente foi abordado por esses marginais? Aí voltaram chegando próximo à nossa residência Aí quando dois indivíduos passaram numa moto Aí passaram, deram a ronda, ver se não tinha ninguém na rua Aí quando eles voltaram, já chegaram ao garopeiro, pulou Sacou a arma Aí colocou no peito do meu colega e pediu o celular Aí em mim chegou e pediu a carteira Só que eu não andava com a carteira e pediu o meu celular também Aí o que estava dirigindo a moto Me reconheceu Sempre passava por ele Aí falou assim, atire que eu conheço, atire que eu conheço Aí o que estava armado falou assim Aí ajoelha agora que tu vai morrer Aí neste momento ia chegando uma professora Que era mulher de um policial aposentado Aí foi na hora que ela pediu socorro pelo marido Aí o marido saiu lá fora com a arma Aí ele saiu em fuga Eu fiquei em choque, né? Quando eu vi acontecer isso Que eu não tinha reação em nada Parei, sei lá, tirei do bolso Ele com a arma no meu peito Eu olhei para ele e ainda reconheço mais Assim, não sei o nome dele Edivaldo Souza e aqui na escola Craveiro Costa Onde nós nos encontramos nesse momento Localizado aqui no bairro do Remanso Alguns bandidos entraram na escola As estudantes, essas que estão aqui ainda muito nervosas Elas estavam no contraturno Realizando trabalhos aqui da escola Quando de repente foram abordadas Por esses dois bandidos Que ameaçaram as meninas E ainda levaram os celulares Então a gente percebe pelas imagens aqui do circuito interno Que vocês ficaram para lá e para cá Sem saber o que fazer E eles cercaram vocês Não permitiam que vocês saíssem de lá do auditório Realmente, quando eles começaram a chegar perto A gente achava que era até alunos Ou alguma coisa Que aqui estava tendo um animal Um cavalo Achei que era para cuidar Alguma coisa do tipo Mas aí no momento que ele tomou o celular Da minha colega Ele começou a dizer Cerca, cerca, pega, vai Aí ele mostrou a faca para ela E eu também consegui ver a faca Daí no momento a gente não sabia o que fazer Porque eles estavam começando a cercar A gente tentou sair Mas não conseguimos Eu, no caso, vi um colega da gente saindo Após eu saí também para poder pedir socorro Mas aí eu estava tão apavorada Que eu não consegui E você desmaiou, hein? Isso, eu desmaiei porque estava muito nervosa E só depois que elas já fugiram Que eu consegui retornar e pedir socorro Nesse momento a gente vai conversar Com o diretor da instituição Professor Flávio Rosa A polícia veio, fez a busca Só que eles roubam E imediatamente eles se evadem Então os pais foram na delegacia Registraram um boletim de ocorrência Nós, a escola também, registrou Seu boletim de ocorrência Agora nós precisamos que seja realmente Tomado alguma atitude Que a polícia, a polícia civil Realmente vai investigar E coloque esses meliantes atrás das graves Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta Agora meio-dia e sete Não está fácil Cruzeiro do Sul também, hein? Não está brincadeira Até os estudantes estão sendo roubados Pode recuperar as imagens? Por favor, produção Recupera as imagens Vamos mostrar a Globo aí Olha só Olha só E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto